Música Os filhos são Com a minha família Os filhos são Vossos filhos Vem sobre mim Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou O que a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou O que a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim É só quem crê Roda a mão Diga Silvio Santo com a minha família Silvio Santo com os seus filhos Vem sobre mim Eu estou, que na vida diz que eu estou Eu tenho, que na vida diz que eu tenho Eu estou, que na vida diz que eu vou Vem sobre mim Eu estou, que na vida diz que eu tenho Eu estou, que na vida diz que eu tenho Eu estou, que na vida diz que eu vou Vem sobre mim Oh, menino, eu quero rever Desgrado, eu quero rever o meu力o Cfasta com o gaan forceiro Como faz meus filhos E eu estou, que na vida diz que eu tenho Eu estou, que na vida diz pra ela Eu estou, que na vida diz que eu tenho Eu estou, que na vida diz que eu tenho Eu estouā, que na vida diz que eu tenho Eu estou meio E aí Eu sou o que a vida diz que eu sou Eu tenho o que a vida diz que eu tenho Eu tenho o que a vida diz que eu tenho Por isso eu estou lendo essa escuta, eu sou a minha então, creia Eu sou o que a vida diz que eu sou Eu tenho o que a vida diz que eu tenho Eu sou o que a vida diz que eu tenho Eu sou o que a vida diz que eu tenho Eu sou o que a vida diz que eu tenho Eu sou o que a vida diz que eu tenho Eu sou o que a vida diz que eu tenho Eu sou o que a vida diz que eu tenho Eu sou o que a vida diz que eu tenho Eu sou o que a vida diz que eu tenho Eu sou o que a vida diz que eu tenho Que na vida te sinto eu sou eu Eu vou me sorrir Eu vou me sorrir Eu me sorrir Eu vou 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 me sorrir Oh, queridos, se você é aquele diante da glória a Deus é uma situação do meu trato de vitória é ele Aleluia Aleluia